Meninas, bom dia, boa noite, não sei o que que vocês vão ver É, tá de nojo, né? Passei o dia na rua hoje, resolvendo, tem que resolver Botando encomenda Encomenda no correio, né? Da minha cliente E saí pra me comprar meus panos de prato, né? Aqui tem cliente pedindo meus panos de prato Então, olha só Aquele Que eu fiz, ó lá Como eu já tinha mostrado pra vocês Botei um laço aqui Então, a gente tem que ter ideias Pra oferecer Eu ia montar um puxa-saco Mas como a minha cliente vai vir amanhã Vai vir, vai vir Então, não sei se o vídeo vai A cliente vai vir aqui, então não vai dar tempo Se der tempo, eu vou fazer Olha só, fiz esse também Não vou fazer crochê Porque o crochê, ele deixa mais caro Tá? Aí eu tô fazendo isso Aproveitando que eu tenho aqui Tá? Botei esse barradinho aqui Botei esse aqui que eu já tinha Tá? Olha lá Se eu fosse botar o crochê aqui É... Ele vai ficar mais caro Tá bom? Então, eu tô usando o que eu tenho Minha irmã já me deu muita fita hoje Aí eu tô usando Olha lá Até porque fazendo um pano Gente, eu tô comprando Três panos por dez Tá? Três panos por dez Aí então eu tô fazendo uma coisa simples Que eu não vendo caro nem barato Que a cliente ganha E eu ganho Aí eu tinha... Olha só, aquela estampa de... Que eu comprei pra fazer toalha de mesa Eu montei um pano de prato Tá? Eu tô fazendo simples Então, tipo assim Ideias que eu tô tendo pra vocês Eu faço pra mim Vocês podem fazer de vocês Mas se vocês quiserem enfeitar Fazer algo Vocês podem fazer Tá bom? Olha lá Essa fita minha irmã me deu Essa amarelinha, né? Que ela usa pra fazer os laços dela E aí peguei o pano Botei essa estampa aqui Porque tem duas clientes Então ela tá querendo Uma cliente me pediu Tipo um assim Um vermelho, né? Como eu tenho Aí coloquei Aí essa daqui Fiz diferente Olha lá Olha lá A minha irmã me deu isso aqui também Ela me deu isso aqui Aí eu também Eu não sei Eu acho que eu não vou botar laço não Vou esperar Se ela chegar aqui Quem é escolher E quiser achar que tá meio mortinho Eu vejo o que que eu coloco Porque até no momento Eu não sei Tá? Então Aqui O pano é bom, gente Ele é um tecido Muito bom O algodão muito bom Eu comprei Seis E eu fui ver Eu tinha muito pano de prata aqui ainda Que eu já tinha feito Tinha feito Os barradinhos, olha lá Olha lá Fiz esse, olha lá Com esse aqui Olha lá Esse barradinho aqui Coloquei esse laço aqui Botei uma pérola Gente, eu adoro Eu uso pérola Olha lá Então, olha lá Você vai botar em cima do fogão Aí hoje eu vi Acho que eu não vou fazer no Instagram É, pro fogão É, eu não me lembro Minha cabeça tá cheia de coisa Então eu vi um kit assim Muito bonito Eu falei assim Ali tá me esperando Aquele ali, ó Branco e vermelho Tá me esperando Então eu vou ver O que que eu bolo Porque tem hora, gente Pior que as minhas ideias É quando eu tô deitada Dormindo Não tem como correr pra máquina Mas olha só Elas me pediram Elas, Shelly Eu quero pano de prato Então Eu conheço Não adianta Uma que gosta muito de enfeite A outra não gosta muito Então eu vou esperar Esse aqui, gente Olha só O que que eu fiz Eu não sei se ficou legal Olha lá Fiz esses apliques Olha lá Botei esse laço aqui Que ela me deu Olha lá Acho que eu já tinha mostrado Pra vocês, né Olha lá Então é isso E eu já tinha pano de prato É Pronto Olha lá Vou mostrar pra vocês Esse aqui eu já tinha mostrado Pra vocês Eu tinha botado um barradinho Que eu sentei lá Na calçada na rua E fiz esse barradinho Então o barradinho, gente Ele deixa o pano de prato Mais caro, né Então eu preferi Não fazer É É barradinho Se quiser Eu falei assim, ó O barradinho Com o crochê Vai ser um preço E com o barrado Vai ser outro Então se quiser Eu vou Em fácil Esse daqui também Meus pano de prato Gente Eu já tinha pronto Tá Olha lá Esse aqui Eu já tinha até ensinado vocês Né Aí hoje Eu vendei de botar esse aqui Então cheirosinho Entendeu? Olha lá Um pano de prato simples Que o cliente pode levar Tá E Tinha esse aqui também Botei sabonete neles Que eu guardo Aí eu coloco Aí depois eu só passo Né Olha lá Também Gente, incrível Parece que o pessoal Chega o Natal Só quer saber de vermelho 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 Aí eu falei assim É, boa ideia Eu vou montar um jogo verde Pra ver como é que vai ficar Porque o pessoal Tá pedindo vermelho 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 Eu não tenho mais Vermelho Então eu tenho esses panos Tem esse aqui que eu fiz Né Que é o batedor de mão Olha lá Batedor de mão Olha lá Também E tenho esse daqui também Que já tinha pronto Então eu fui ver Eu fui separar Eu tenho bastante Então depois eu volto Eu monto Olha lá Tem esse daqui também Olha lá Que tava montado Aí eu só vou passar Que eles tão meio Marrotadinhos Que tão guardado Olha lá São simples Você faz um preço bom Pra sua cliente Importante é você Eu sou assim gente Eu faço de tudo Pra deixar a cliente feliz E a cliente me feliz Né Então a gente faz isso Tá Aí a minha cliente Tinha me pedido Boneca Gente eu não tô achando Boneca Entendeu Eu não tô achando Boneca Olha lá Essa boneca Eu já tinha mostrado Pra vocês como é que eu fiz A sainha dela Tá Não tô achando Boneca Eu até vou ver Quando eu for no Ceará Pra ver se eu consigo Boneca Porque aqui Olha lá Essa daqui Sabe Eu não gostei muito Ela ficou muito Olha lá Entendeu Mas eu vou mostrar ela também Que ela tá me pedindo Boneca Aí tá Meninas Olha Eu Tão me perguntando Como é que eu consigo Pra mim ser tão rápida Olha lá Tá Gente eu tô tentando Tipo assim Não é rápida É porque Eu tô tentando Deixar minhas coisas Tudo organizado É fazer Deixar minhas entregas Porque quando eu assumo Compromisso Eu tenho que Assumir com meu compromisso Né Então eu tô fazendo De tudo Pra mim não Deixar ninguém na mão Então eu tenho até Dia 15 Pra me entregar Todo esse momento Então gente Olha Eu foco A minha soga Tá cortando Então senta na máquina Gente Eu vou fazendo 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 Simples Tapete Simples Vocês conseguem Fazer rápido Se você for fazer Desenho Vocês não Conseguem ser rápida Então bota Vê isso Gente Tenta fazer ele Simples Mostrar pra sua cliente O tapete Simples Vocês não viram O jogo Cinza Que eu fiz Os azuis Que eu tô fazendo Esse aqui eu vou passar amanhã Pra quando minha cliente Chegar Tá tudo passado Então gente Tenta focar Mostrar pra sua cliente Trabalho simples Tá Trabalho simples Olha só Que eu comprei Gente Olha lá Comprei esse papai noel Eu tô com a ideia Mas eu não sei Eu pensei em fazer Tipo em cortar O cachorro Um Puxa saco Colocar ele Eu só tinha Esse que eu achei Na loja Que eu entrei Eu queria fazer Um porta fogão Aquele de forno E colocar esse papai noel Tinha pensado Ir no jogo De banheiro E botar o papai noel Só que eu só achei Esse papai noel Então Eu Eu tô bolando Vou dar uma pesquisada Pra mim ver Se eu queria encaixar Esse papai noel Em algum lugar Vocês estão não fazendo Papai noel Em algum lugar Aí eu Eu vou ver Então meninas É isso que eu vim mostrar Pra vocês Os meus panos de prato Que eu tô fazendo Vem dizer Hoje o dia inteiro Eu não fiz nada Fui no correio Tava cheia Rua cheia Então eu não consegui Fazer nada Então menina O trabalho simples Eu vou mostrar pra vocês Essa joaninha Gente Eu tô fazendo Já tem uns dois dias Que eu tô tentando Montar essa joaninha Entendeu? Jogo de joaninha Então O desenho Ele demora mais Ele demora mais Até porque Você tem que montar Montar um Montar outro Montar outro Entendeu? Então foca Tentar fazer Tapete de férias É simples Tá? E minha máquina Gente Essa aqui Todo mundo quer saber Da minha máquina Gente A minha máquina Essa aqui Minha máquina caseira Minha máquina pretinha Ali é fita Que tem pendurado Entendeu? É Minha máquina Essa máquina caseira No pé Gente Tem hora que eu tô tão cansada Que parece que eu andei O dia todo Ela é no pedal Tá? Eu não tô reclamando não É só porque O menino me pediu Aí eu me esqueci O nome dele Acho que é Maceião O Cláudio Olha só É A máquina essa aqui Gente Não tô reclamando de nada Olha Se Deus me abençoar com Eu não vou abandonar Minha pretinha Então Ela é pedal Tá? Não é ligada A energia Aqui Aqui Pretinha Muita gente fica me perguntando A Chelya Que máquina é sua? Gente Nem tem nome Porque ela é da cinja Tá? Então é isso E eu tô feliz da vida É tão bom Quando você termina Fazer o teu trabalho É muito importante Gente Eu não tenho Em vez de quem tem Máquina industrial Isso nada Eu quero ter minha máquina nova Eu quero ter minha máquina de bordar Isso aí Deus proverá Eu tenho certeza Que Deus tá Próximo da minha máquina Então eu não tenho O que desfazer da minha máquina Tem dia que ela dá problema A gente conversa E estamos aqui Já caiu água Ó Tem papel aqui Tudo coladinho Tá? Os dentes dela Já tentei tirar os dentes dela Né? Porque estraga Não consegui Que ela é da antiga mesmo As peças dela A gente não consegue Uma coisa que eu troco nela É isso aqui Que eu tô batendo Agulha Que tá Que quebra Corda Que arrebenta Mas o resto Só isso Que eu gasto Com ela Tá bom Gente Então essa é Minha máquina Estão me perguntando Então essa é Minha companheira Dos meus trabalhos Então gente Olha Eu quero agradecer O carinho De todos vocês E compartilha Meu vídeo Deixa o seu joinha Aí Vai compartilhando Se inscreva No meu canal Tá? Se você vai divulgando Meu trabalho Isso pra mim É muito importante Tá bom? Gente Um beijo no coração De cada um de vocês E até o próximo vídeo